Oi amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai trazer para vocês um videozinho de receita que faz tempo que a gente não traz para vocês. Vou trazer aqui gente que muitos seguidores têm me pedido, uma das versões do meu estrogonofe de nozes, essa que eu mais tenho usado agora, tá? É um recheio aí que vocês vão estar, vocês precisam ter no cardápio de vocês e eu vendo bastante, aqui tem clientes que toda vez que compra bolo, compra só com esse recheio. Super fácil de fazer, tá? E eu vou mostrar para vocês a maneira certinha aqui para vocês darem um ponto bom e ficar com sabor maravilhoso o recheio de vocês. Lembrando que é um recheio que não vaza no bolo e tudo vai depender do ponto que você vai dar na panela, tá bom? Então eu vou colocando os ingredientes aqui na panela e já vou falando da quantidade que eu estou utilizando para vocês e depois também fica no box de informação a receita, né, certinha para vocês, ok? Então vamos utilizar aqui gente 400 gramas de creme de leite, eu estou utilizando o creme de leite de caixinha, tá? E aqui também eu vou utilizar duas caixinhas de leite condensado com 395 gramas cada, tá? Eu coloquei dividido porque na minha tigelinha não dava. E aqui também eu vou utilizar duas gemas de ovos, vocês podem peneirar, tá? Eu não vou peneirar porque ela vai ser bem cozida aqui, né, então não tem necessidade de peneirar, mas fica a critério de vocês. E aqui também a gente vai utilizar uma colher de sopa, gente, de essência de baunilha, tá? E outra coisa, se vocês pensarem, ah Paris, eu posso remover isso, eu posso tirar a essência, eu posso tirar a gema? Gente, a receita funciona dessa maneira, tá? Não testem sem a gema, não testem sem a essência, tá? Eu tenho uma outra receita dessa daqui que é lá no meu curso, né, de bolos de Natal, que eu faço de uma maneira um pouquinho diferente. Então, assim que funciona. Ah, a gema não vai deixar gosto, Paris. Não, gente, não vai deixar gosto, tá? Pode fazer dessa maneira que fica super maravilhoso. Então, aqui no fogo são esses ingredientes que a gente vai levar, tá? Eu mexo com um fuê até dissolver bem, deixar aqui tudo bem misturadinho. E daí a gente já liga no fogo, começa no fogo médio, tá? É de médio pra alto, pra não cristalizar muito o recheio de vocês. E vamos dar aquele ponto que vocês vão ver aí no vídeo, tá? Então, aqui eu misturei muito bem, né? E agora a gente vai mexer. E depois que a gente fazer essa parte do fogo, vocês vão ver o ponto certinho que eu vou deixar. Eu vou colocar no recipiente, vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois que finalizar aqui no fogo, a gente vai vir com o próximo ingrediente. E daí vocês vão ver os próximos passos aí do nosso recheio, tá? Paris, qual a função da gema de ovo nesse recheio? A função é pra ela dar uma firmeza, né? Que ela funciona como um espessante aqui no nosso recheio, tá? Ela dá uma firmeza, né? Substitui aí ámido de milho, farinha de trigo. Mas é necessário usar ela, gente, pra dar o sabor que precisa dar no nosso estrogonofe de nozes, ok? Então vamos lá mexer. Então, amores, aqui tá o ponto, ó. Esse é o ponto que eu dou, gente, em todos os meus recheios de fogo, ó. Quando ele pinga grosso assim da espátula, tá? Aí desligando, a gente vai acrescentar aqui, ó, 4 colheres de sopa cheia de doce de leite. Eu estou utilizando o doce de leite industrial, né? Comprei o potinho, foi até da Tirol que eu comprei. Mas vocês podem fazer com o doce de leite cozido, de latinha, né? Ou aquele doce de leite caseiro, que eu ensino aí no canal. E daí a gente mistura bem aqui. Paris, por que que tu já não colocou o doce de leite quando levou no fogo? Eu não gosto, gente, porque no cozinhar cristaliza muito, tá? Aí ele deixa com uma textura diferente o recheio. Então eu prefiro fazer assim. E a cor também, sabe? Eu prefiro fazer assim. 4 colheres de sopa bem cheia, mas passa a medida, Paris. Não faz mal se ficar uma colher mais rasa, uma colher mais cheia, tá, gente? São 4 colheradas de doce de leite, certo? Ó, feito isso, eu vou levar essa misturinha do fogo aqui, ó. É, pra um recipiente. Eu vou colocar numa bacia bem grande, porque como eu tô gravando o vídeo, eu preciso que esfrie logo pra mim poder finalizar o vídeo, tá? Aí vocês colocam no recipiente, cubram com o plástico bem em contato com o recheio. Ó, quando a gente coloca o doce de leite, porque tá quente, ele fica um pouquinho mais mole, tá? O doce de leite aqui, no caso, é como se a gente fizesse o estrogonofe salgado. A gente utiliza mostarda, ketchup, né, amor? E aqui no estrogonofe doce, eu substituo isso, no caso, pelo doce de leite, tá, gente? Pra dar uma incrementada, certo? Vou levar pra esfriar e depois que tiver frio em temperatura ambiente, se vocês precisarem acelerar o processo, pode levar na geladeira, tá? Mas eu prefiro esfriar em temperatura ambiente, pra vocês já verem a textura que fica em temperatura ambiente, que é quando o nosso bolo estiver numa bancada lá, né? Começar até sair o gelo, é a textura que vai ficar no nosso bolo. Aí vocês vão ver como não vaza, tá? Esse recheio, gente, é muito utilizado aí pra bolo de casamento, bolo de batizado, em festa de final de ano também, né? E em outras ocasiões também, tem cliente que pede muito, né? Ele é um recheio que custa um pouquinho mais caro, mas vocês precisam ter no cardápio de vocês, se vocês quiserem se destacar, né? Não trabalhar só com recheios econômicos. Certo? Então, vou levar pra esfriar e volto pra finalizar o vídeo. Então, amores, aqui está o recheio. Ele ainda está morno, gente, porque eu preciso finalizar o vídeo, tá? Mas eu recomendo vocês deixarem esfriar por completamente temperatura ambiente, aí por aproximadamente umas 4 horas, né? Mais ou menos, 4 a 5 horas. Ou vocês podem fazer à noite pra no outro dia de manhã vocês estarem fazendo esse processo, certo? Antes de eu finalizar aqui, gente, quero pedir pra você aí que não é inscrito aqui no canal ainda, convido você a se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa turma de alunos aqui, né? Participar das aulas e dos vídeos que são feitos todos com muito amor e muito carinho pra vocês. Não esquece de ativar o sininho de notificação, compartilhar os vídeos que vocês gostarem pra ajudar no crescimento do canal e alcançar outras pessoas pra participarem das aulas e assim serem beneficiadas também, né? Com umas aulas que a gente dá gratuita aqui no canal. Agora eu coloquei aqui e é só misturar. Aqui, gente, eu tô colocando 100 gramas de nozes, tá? A nozes eu só piquei ela e precisa picar bem pedaçuda mesmo, tá? Não tritura ela no processador, no liquidificador, coloca pedaçuda pra dar um aspecto de estrogonofe mesmo, tá? O ideal, eu recomendo pra essa quantidade de recheio, 150 gramas de nozes, tá? Fica mais adequado pra ficar com bastante nozes. Como foi só pra gravar o vídeo, eu comprei só 100 gramas, tá? E eu já vou falar pra vocês aqui um pouquinho do que eu consigo rechear com essa quantidade de recheio. Aqui tá aparentando pouco, porque tá nessa bacia grande, né? Mas aqui, ó, tá morno o nosso recheio, ó. Ele tá morno, gente, mas depois que ele esfria, ele fica bem firme, tá? Não vaza do bolo, tá? Eu garanto pra vocês, é só vocês deixarem esse pontinho certinho que eu ensinei ali, tá? Com essa quantidade de recheio aqui, eu consigo rechear um aro 23 com duas camadas de recheio ou o aro 20 com três camadas de recheio, certo? E eu gastei aqui de ingredientes pra esse recheio, aproximadamente, acho que foi em média 28 a 30 reais, tá? Aqui na minha região, tá? Há lugar que você pode pagar mais ou você pode pagar menos, certo? Então, olha só, gente, fica um resultado muito lindo, fica um recheio muito cheiroso, muito maravilhoso. E eu aconselho vocês terem aí no cardápio de vocês, o sabor é maravilhoso. Por quê, gente? Porque tem pessoas que gostam de ter esse recheio, né, com especiaria aí, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem tá fazendo com castanha, vocês podem tá fazendo com amendoim, vocês podem tá fazendo com ameixa também, cozinhar ameixa e picar e misturar nesse recheio também. Fica maravilhoso, tá, gente? Então, é esse aqui o resultado da nossa aulinha de hoje. Pra colocar na geladeira, coloca um plástico em contato com o recheio e depois tampa, tá? Esse recheio, ele vai durar aí por uns 4 dias na geladeira. Se vocês congelarem, pode durar aí até 30 dias tranquilo, tá bom? Então, é esse o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma aulinha. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!